Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Escola Online. Sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 5, semana 4. Tema da aula de hoje, consumo e publicidade infantil. Antes da gente começar, como sempre, peço para que vocês deem uma olhada nas nossas redes sociais. Tem muita coisa bem bacana sendo postada, a gente está conseguindo interagir por ali de uma maneira bem divertida. E ó, se você gostou, se inscreve no canal e também, por favor, não esquece de compartilhar com a galera, com os amigos. A gente está crescendo e só vai conseguir com a ajuda de vocês. Ok? Vamos lá! Galera, o tema da publicidade infantil é um dos temas mais interessantes dos últimos anos e é um tema que tem bastante, mas bastante mesmo coisa para a gente comentar. Primeiro, quando a gente fala sobre publicidade, é sempre bom lembrar que essa é uma área de trabalho, que é uma área de trabalho bastante difundida e importante para vários e vários sentidos. Entretanto, quando a gente para para poder pensar na publicidade aliada à ideia de consumismo, aí a gente começa a enfrentar alguns problemas, algumas ideias que são importantes da gente passar para nos permitir uma visão mais crítica sobre os efeitos desse excesso de publicidade focado especificamente nas crianças e nos adolescentes. Ah, Gabriel, mas para poder viver a gente precisa consumir. Com certeza. O próprio texto que vocês têm em mãos comenta sobre isso. A gente pode passar a vida inteira sem produzir nada. Vamos supor que você seja uma pessoa mó atoa. Não é igual o Super Xandão, que está contribuindo muito para a sociedade, mas vai que você vive uma vida mais de boa. Pois é. Você pode até passar uma vida, ou uma parcela da sua vida, sem produzir nada. Agora, você não pode passar uma vida sem consumir. O tempo inteiro a gente está consumindo água, alimentos, energia, e as necessidades humanas são muito sanadas pelo consumo das coisas que a gente utiliza para sobreviver. Ninguém aqui faz fotossíntese. Na verdade, a gente precisa comer, beber. E para poder sanar alguns prazeres, a gente acaba gastando o nosso tempo ou gastando dinheiro para conseguir um carregador novo, um celular, um fone de ouvido, por exemplo. Na verdade? O problema, porém, que se enxerga, é a questão do consumismo enquanto uma maneira desenfreada de se viver uma vida. Sabe? Uma maneira em que você acaba sendo incentivado a obter mais e mais e mais coisas e preencher a sua carência, a sua ansiedade e a sua tristeza com novos produtos. O consumismo tem consequências muito negativas, tanto para a natureza, que tem recursos finitos. Não dá para se tirar, sei lá, coisas infinitas da Terra. A Terra, um dia, vai acabando determinados recursos. E também, claro, tem consequências negativas também para a própria questão da felicidade das pessoas, né? Afinal de contas, vamos supor, você fica a maior felizão que você conseguiu comprar o celular da moda. Dali passa seis meses, um ano, e o tal celular que você tinha comprado já não está na moda mais. Então, aquele buraco de satisfação que você tinha naquele momento ao consumir, talvez seja substituído por um outro vazio do tipo, poxa, eu não estou mais tão moderno assim. Poxa, se eu tivesse esperado mais três meses, ao invés de comprar o celular com três câmeras, eu teria sido com quatro câmeras, sei lá. Então, o consumismo é um problema a se debater, por todas as consequências que ele gera. Agora, se a gente pensa sobre a publicidade e o consumismo voltado para crianças e adolescentes, aí o problema se complica um pouco mais. Por mais que sim, jovens, adolescentes, já tenham um serimento diferente no mundo, ainda assim, a gente precisa comentar a respeito da maior facilidade que se tem de engajar crianças e adolescentes nesses hábitos de consumismo. Por mais que se tenha muito mais senso crítico na adolescência, algumas coisas a gente vai aprendendo até a vida adulta. Vocês, jovens, estão numa fase de construção. Vamos dizer que vocês estão ali numa metade boa do caminho. Entretanto, o fato de ainda não ter se percorrido um determinado degrau a mais, faz com que sejam vocês um pouco mais suscetíveis, mais sensíveis às estratégias de publicidade, o que pode eventualmente moldar comportamentos para vocês aí, para o futuro. Certo? Todo mundo, claro, é alvo de publicidade e pode ser seduzido por um discurso falso, com certeza. Mas, desde Rousseau, a gente fala sobre a importância de se proteger crianças e adolescentes e evitar uma corrupção da alma, ou evitar simplesmente um contato muito antecipado com algumas coisas que são vistas como negativas. Então, as questões a seguir vão problematizar exatamente essa questão toda da publicidade voltada para crianças e adolescentes. Ok? Vamos lá, então, pessoal. Questão 1. O EG 2013. Analise a tira que segue. E aí a gente tem uma tira da Mafalda, né? Inclusive, o cartunista é uma vela pouco. Então, que descanse em paz. Vamos lá, pessoal. Mafalda. Mas, você está contente, mesmo por seu pai comprar um carro desses? E aí você fraga aí o carro e aí parece meio quebradão, né? Meio antigo, meio feio. Aí pergunta, pô, mas você está feliz mesmo que seu pai comprou um carro desse? E aí a Mafalda responde, claro, Miguelito. É um dos poucos carros em que o mais importante continua sendo a pessoa. Ué, como assim? Como assim? A Mafalda respondeu dessa forma? Que esse carro feio é um dos poucos carros em que o mais importante continua sendo a pessoa? É, ué. Vocês já repararam como é que tem pessoas que simplesmente resolvem comprar carros modernos, carros velozes, carros ostentosos, simplesmente para que se chame a atenção para essa riqueza, para esse poder, né? Então, pessoas que compram, não para poder simplesmente ter aquele motor rápido, mas para parecer algo. Então, quando ela diz, ó, eu estou feliz de meu pai ter comprado um carro feio e esquisito, é por quê? Porque esse carro feio e esquisito, né, no final das contas vai importar muito menos, vai chamar muito menos atenção em relação à importância que é o motorista. Sacou? Analisando seus quadrinhos e partindo das leituras sociológicas e filosóficas, pode-se afirmar que, letra A, Na sociedade baseada no consumismo, a identidade social é construída de forma independente da posse ou do consumo de bens materiais? Opa, claro que não. Uma sociedade baseada no consumismo, a gente baseia muito a nossa identidade social com o que a gente tem, né? Então, fulano de tal, é foda, por quê? Porque ele tem um tênis da Vans, tá ligado? Ó, ó o fulano ali andando com Astra 2.0, com um sonzão ali do porta-malha inteiro, tá ligado? Então, assim, mede-se muito as pessoas pelo que elas possuem, tá ligado? Então, acho que a A não faz sentido. Vamos ver as outras. Letra B. O carro é o maior símbolo de consumo na sociedade moderna e conduz o ser humano para a felicidade. E aí, gente, ter carro significa ser feliz? Letra C. O carro, no processo dialógico dos personagens, é um mero pretexto para demonstrar o valor da amizade. Não, não, não tá falando nada sobre amizade ali. Não, com certeza não. E sobre aquela questão anterior, se o carro é símbolo e produz felicidade, conduz o ser humano a felicidade, eu tô ferrado, porque eu não tenho carro. D. O consumo e o status são formas básicas de competição social, em uma sociedade na qual o ter se torna mais importante do que o ser. Com certeza. Letra D. Tá corretíssima, pessoal. Exatamente a mensagem que se passa ali. A Mafalda tem orgulho do carro feio do pai? Porque esse carro vai deixar bem claro que o importante é a pessoa. Aquele indivíduo que vai chamar a atenção. E não o carrinho que ele tá dirigindo. E considerando que a sociedade atual baseia muito o status no consumo, de uma maneira a competir com o seu vizinho e com o seu colega, né? Essa coisa do ter ser mais importante do que o ser é um retrato da sociedade atual. Faz sentido? Atividade 2, pessoal. Questão do Enem. O comércio soube extrair um bom proveito da interatividade própria do meio tecnológico. A possibilidade de se obter um autodesenho do perfil de interesses do usuário, que deverá levar às últimas consequências o princípio da oferta como isca para o desejo consumista foi o principal deles. Então, tá aí explicando no texto de Santa Ela como que o comércio conseguiu se aproveitar dessa interatividade. De você ter o seu celular vibrando, você olha, anúncio ali do Enjoei, do Mercado Livre, por exemplo. Promoção do iFood. Tá ligado? Então, assim, o comércio soube aproveitar bastante dessa interatividade do meio tecnológico para poder lucrar com isso, né? O comércio lucra com a criação desses desejos de consumo, a isca que é uma publicidade que passa antes no vídeo do YouTube, a isca que é aquele anúncio que aparece quando você está baixando o feed do Instagram. Entende? Então, ó, essa coisa da cultura consumista foi algo que o comércio conseguiu aproveitar bastante e sustentar, com certeza, também. Tranquilo? Do ponto de vista comercial, o avanço das novas tecnologias indicadas no texto está associado a... Letra A. Exigência de consumidores conscientes dos seus direitos. E aí? Não, não é isso que está falando. Não está falando nada sobre consumidor meio que questionando o bagulho do consumismo, consciente do... Não. Nada a ver. O avanço das tecnologias não tem nada a ver com isso. Letra B. Relação direta entre fabricantes e consumidores. É. Existe algum tipo de relação entre fabricantes e consumidores, mas quem faz esse meio termo é o próprio comércio. Então, assim, não diria que a letra B está muito certa, não. Vamos para C. Individualização das mensagens publicitárias. Faria sentido? Mas vamos ver a D. Manutenção das preferências de consumo. Por que eu fico com a C? Vocês já viram como é que às vezes você pega o celular, pesquisa lá, tipo assim, CD novo do bonde da estrona. E aí, descobriu a respeito, pá, fechou. Daí você vai, entra no Instagram, de repente, pum, aparece uma publicidade sobre o CD do bonde da estrona. Já viram isso? Você pesquisa lá para sua mãe, armário de cozinha. Pesquisou no Google do celular? Joia. Acabou a pesquisa, dia seguinte você pega o celular, pum, aparece lá, armário de cozinha e oferta. Não é? Exatamente, pessoal. Individualização das mensagens, da publicidade, é uma coisa que aconteceu pra caramba com esse avanço tecnológico. E o comércio adorou isso. Antes, a propaganda era feita para passar em TV aberta e pegar o máximo possível de pessoas. Hoje, graças a todas essas ferramentas de redes sociais, sabendo quem é você, catando as suas preferências no seu histórico de busca, A mensagem publicitária vai pra você. Eles vendem lá um minuto de vídeo do YouTube de publicidade e aí falam assim, ó, quero mandar esse vídeo de um minuto pra usuários na faixa de 16 a 19 anos que já pesquisaram esses temas na internet. O YouTube vai lá, pum, faz uma mensagem publicitária voltada pra você, com base no que você insere de informações no YouTube, no Google, no Facebook. Curiosidade, pra quem tiver dúvida a respeito disso, quem quiser saber mais, procura um documentário que a gente indicou nas nossas redes sociais no Instagram, chama o Dilema das Redes. Fala exatamente sobre isso. Ok? Então, letra C, na minha visão, é a resposta. Atividade 3, Enem, terceira aplicação, 2014. Para o sociólogo Don Slater, as pessoas compram a versão mais cara de um produto, não porque tem maior valor de uso do que a versão mais barata, mas porque significa status e exclusividade. E, claro, esse status provavelmente será indicado pela etiqueta de um design ou de uma loja de departamentos. Sim, repara, a gente compra às vezes nessas lojas, vamos ver a galera andando, tipo assim, a camisa é branca. Tem nada na camisa, exceto o símbolo no meio. Armani. Tipo assim, você compra o bagulho e, tipo assim, o bagulho já tá fazendo propaganda pra ele mesmo. Você compra na Armani, a própria camisa que você comprou já faz com que você seja um poste de publicidade ambulante. E as pessoas gostam disso. As pessoas que compram gostam de mostrar qual que é a marca, qual que é a origem daquilo. Ó, sofodão, comprei a camisa ali da Vans. Ah, sofodão, comprei aquele tijolo vermelho, como é que chama? Nem sei como é que chama, tava na... Ou fez aqueles vídeos lá de quanto custa o meu look. Ah, essa camisa foi 3 mil reais. Pois é, isso. Esse status de mostrar a marca que você comprou. Faz todo, mas todo sentido mesmo pra atualidade, pelo menos na minha visão. Então, é o seguinte. Os meios de comunicação utilizados pelas empresas como forma de vender seus produtos fazem parte do cotidiano social e tem por um dos seus objetivos induzir as pessoas a... Letra A Uma vida livre de ideologias. É pra isso que os meios de comunicação como forma de vender produtos servem pra viver uma vida livre de ideologia? Não. Não, não é essa a indução que tá se tentando. Letra B Pensamento reflexivo e crítico? Também não. Letra C Consumo Desprovido de modismos? Não, velho. Claro que não. Desprovido de modismos significa que não tem nada a ver com moda. Mas, cara, tem tudo a ver esse consumismo com moda. A marca que hoje tá na moda, tá na moda hoje. Daqui a três meses vai tá outra marca, vai tá outro estilo de tênis, vai tá, sei lá, outro tipo de calça na moda. Então, é um consumismo com modismo pra caramba, né? Então, a letra C também não seria uma pra se marcar. Letra D Atitude consumista, massificadora. É pro máximo possível de pessoas consumir? Acredito que sim. Letra E Postura despreocupada com estilos. Claro que não, pessoal. Então, ó. O objetivo desses meios de comunicação usados como forma de vender produtos é induzir uma atitude consumista em massa. Jóia? Então, na minha visão, letra D. Pessoal, atividade 4. Uma questãozinha um pouco mais longa. Vamos lá. Na sua opinião, como as propagandas de marcas e produtos da moda podem afetar as relações sociais de uma criança ou de um adolescente na escola? Então, vamos recapitular um pouco tudo o que a gente falou até aqui. Olha o primeiro item. Nas propagandas, há o incentivo ao consumo e a associação do produto que está sendo anunciado com algumas ideias ou alguns comportamentos. E aí, o que acontece? Você vê uma propaganda que passa uma ideia de modernidade para aquele produto anunciado e aí você, por querer ser uma pessoa moderna, você vai se sentir impelido a comprar aquele negócio. Então, dá para a gente conectar facilmente esse rolê de propaganda e consumismo com a formação de uma identidade. De maneira que a pessoa, não basta ela ser, por exemplo, inteligente e culta. Ela vai comprar um óculos específico e vai se vestir de uma maneira específica para parecer ser inteligente. Então, você compra para se tornar alguma coisa ou para aparentar ser alguma coisa. Jóia? Agora, pensa um pouco na criança e no adolescente. Vamos lá. Sendo criança, em geral, muito suscetível a essas narrativas, a essas fábulas que são construídas sobre o produto, isso pode afetar muito. Então, você vê. Oh, compre desse cereal porque ele tem 10 vitaminas. Aí tem a imagem de um tigre, é meio tigre, tipo, uau. E aí as crianças rindo e comendo e com sorrisão. Sabe essa narrativa? Ah, compra isso, porque isso é gostoso, porque tem vitamina e tem o tigre foda e o sorrisão ali do lado. Então, as crianças são muito suscetíveis a esse tipo de coisa e podem, enfim, isso pode afetar muito elas. Quantas vezes vocês não viram, seja na TV ou no dia a dia, uma criança insistindo em comprar alguma coisa que viu na TV ou cutucando o pai. Pai, compra isso aqui, porque eu vi a propaganda, deve ser gostoso. Pois é. Então, considerando isso, tanto do ponto de vista das leis, quanto do ponto de vista psicopedagógico, enxerga-se a necessidade da proteção da criança e do adolescente, do consumismo e também de produtos potenciais da publicidade. Porque, olha só, vocês já devem ter visto que em algumas propagandas, principalmente de uns anos, umas décadas para trás, mostrava-se ali, por exemplo, crianças tentando demonstrar sensualidade, sabe? Sabe essa erotização das crianças, que às vezes acontecia em propagandas, propaganda de maquiagem para criança, propaganda de saltim, propaganda de roupinha curta, tudo isso, como um produto prático de formas erradas de fazer publicidade, esse é um grande problema, é uma consequência muito ruim da publicidade infantil. Não é só a própria cultura do consumismo, mas a mensagem que você está passando com a publicidade. Uma mensagem de que é ok que meninas muito cedo comecem a se vestir, a se portar de uma maneira erótica adulta. Essas crianças não estão preparadas para isso, nem deviam estar sendo sujeitadas a esse tipo de coisa. Um outro exemplo aí de produto potencial de publicidade mal feita, pode ser até a própria questão da obesidade. Depois que lançaram nessas redes de fast food, esses lanches que vêm, o lanche e o brinquedo, existem dados que comprovam um aumento do percentual de crianças obesas. Não é culpa só do McDonald's, não é culpa só do Burger King, é culpa de todo o sistema que busca uma venda baseada na criação de uma narrativa que fisga crianças que são sujeitos ainda não autônomos, ainda não livres, conscientes, críticos. E vamos concordar, entre eu e você aqui, quantas vezes uma publicidade maldosa desse tipo não chegou a capturar a sua atenção, mesmo você já sendo um adolescente? Então o risco está aí, o risco é grande. Não só de se formar uma cultura de consumismo numa criança, mas também de se empurrar para essa criança e adolescente mensagens que não são mensagens positivas. Não é mesmo? Agora, pensando ali no final da pergunta, em relação aos adolescentes e crianças na escola. Pensa na escola. Diante disso tudo, dessa propaganda que afeta a cabeça das crianças e adolescentes, o que é que é escola? É uma reunião de crianças e adolescentes. É um espaço, um ambiente que essas crianças e adolescentes se juntam. Se juntando, acabam compartilhando as suas ideias, os seus pensamentos, as suas vivências. E se essas crianças e adolescentes estão sendo bombardeados com o consumismo, bombardeados com essas ideologias de erotização e alimentação não positiva para os seus corpos e tudo mais, para a sua saúde, a escola sendo um ambiente de encontro, acaba colaborando às vezes para reforçar esses hábitos. Não porque a escola quer reforçar esses hábitos, mas porque as crianças e adolescentes em reunião vão estar lá, compartilhando. Você viu essa propaganda? Você viu esse tenizinho? Ah lá, fulano. Fulano está com o tenizinho da moda. E aí mesmo uma pessoa, mesmo uma criança, que conseguiu se proteger desses efeitos negativos, da publicidade, vamos supor, porque o pai, mãe, responsável, fala, não, filho, não vê essa porra, não. Mesmo quem é protegido em casa, chega na escola e pela vontade de se incluir no grupo, acabam sendo compelidos a seguir o que o geral está fazendo. Todo mundo quer se incluir, todo mundo quer ter amigo. Você não quer ter amigo? Pois é. Só que para poder virar amigo, você tem que também compartilhar do valor compartilhado pelo grupo, do tipo, o teniz tal é massa, usar maquiagem, usar roupinha curta é chique, é legal. Então, assim, não quero dizer que não é do direito das pessoas escolher o que é mais justo para elas. Com certeza você tem a sua liberdade para fazer as suas opções. O que está em questão, pessoal, vamos repetir, é o efeito de cima para baixo que está se dando com um excesso de publicidade nas crianças e nos adolescentes. Entende? Esse que é o ponto. Continuando. Um outro ponto que pode ser mencionado a respeito da convivência dessa cultura consumista e desses valores desviados aí no ambiente escolar, tem a ver com as famílias, por exemplo, que não têm as condições de bancar esse consumismo. Porque, assim, tem família que está de boa, consegue comprar um vans, por exemplo, por ano, por filho, e aí o filho vai lá, ou a filha vai lá, desfila, se acha foda e tal. Mas tem muitas famílias que não têm acesso a isso, não têm condições de bancar essa cultura de consumismo. Então, essas crianças e esses jovens vão acabar sendo excluídos do grupo. Vão acabar se sentindo inferiores simplesmente porque não podem ter o tênis da marca X ou consumir o cereal da marca Y. Tá ligado? Pois bem, pessoal. Então, é para fazer uma resposta de cinco linhas, né? Eu escrevi coisa pra caramba. Encare isso como uma provocação para você responder da sua maneira. Pode ser? Falamos um pouco sobre propagandas, sobre o efeito de propagandas em crianças e adolescentes, e sobre o ambiente escolar. Conecta isso tudo aí e responde a atividade. Jóia? Pois bem, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço a todos. E a gente se vê na próxima. Valeu. Tchau.